Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina o tempo, traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontra a solução Encontro a solução Quando bate a saudade Eu vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lar E aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado Por que eu sei aconchegado Ver você dormindo E sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lar E aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado Por que eu sei aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e milhas Antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio De cantar Eu tenho mentes escuras de frio Meu caminho Meu caminho Eu tenho mentes escuras de frio Desenvolve서도 É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu tenho Meu caminho só